Aos poucos, o ginásio municipal Teodorico Guimarães foi ficando lotado para a partida que valia uma vaga na semifinal da Liga Futsal Paraná. O time de dois vizinhos entrou em quadra com um fôlego após vencer a Serpente no primeiro jogo das quartas. Agora bastava um empate para o Galo seguir na competição. Com bola rolando, o torcedor jogou junto. Valia de tudo. Nervosismo, mãos tensas e muita água para acalmar os ânimos. Mas o que acalmou mesmo foi o gol de Edmar, só lá aos 16 minutos jogados. E não demorou muito para sair o segundo do Galo ainda na primeira etapa. Quem fez a rede balançar foi Anderson Negão. No finalzinho da primeira etapa, a arbitragem marcou esse pênalti a favor do Cascavel. Carlão cobrou e descontou. Mas nada que desanimasse a torcida dos dois vizinhos, que permaneceu empurrando a equipe. No segundo tempo, com o placar em 2x1 para o Galo, a equipe visitante correu atrás do prejuízo e Claudinho empatou aos 4 minutos de jogo. A torcida não desistiu. A torcida não desistiu. Foi o sexto jogador da noite e, claro, apoiando de todas as formas. Até essa doce cinderela empurrou a equipe. Deu resultado. O placar ficou em 2x2 para a festa da torcida, que insistia em ficar no ginásio após o término. Tivemos uma proposta hoje, um pouco mais defensiva também, onde sabíamos que nós iríamos sofrer um pouco, mas conseguimos, graças a Deus, segurar o empate e, graças a Deus, mais uma semifinal no ano. O resultado coloca o Cascavel fora da Liga Futsal Paraná deste ano e classifica o 2x2 para a semifinal do campeonato, com um adversário que ainda será definido entre o Marreco e o Foz do Iguaçu, no jogo que ainda será marcado. Falando em Marreco, esse sim está certo que será o adversário do Galo, aqui em 2x2 no próximo sábado, pela semifinal do campeonato paranaense da Série Ouro. É uma semifinal histórica para dois vizinhos. A partir de terça-feira, pensar exclusivamente no Marreco, um clássico regional, uma equipe muito difícil, que chegou por méritos. Então, a partir de terça-feira, a gente vai se concentrar para que a gente consiga, juntamente com a nossa torcida, fazer um bom jogo, buscar o resultado o tempo todo, para que a gente possa, no jogo de volta, ter uma tranquilidade maior. E aí